dia a dia no trecho dá uma olhadinha nessa carga pets reciclagem pra você ver né no dia a dia se não tem alguém que transporta isso pra cima e pra baixo o bicho pega quem trabalha com esse caminhãozinho esse caminhão antigo esse aqui é um chevrolet custom 88 é dele quanto tempo você tá com esse carro tá três anos e meio e meio esse carro é todo chevrolet ou já mudou ele tudo a já tá tudo mercedes aí o motor já é um 1620 366 já mudou e caixa câmbio mercedes diferencial mercedes tudo mercedes cabe tudo direitinho tudo tudo direitinho você tá aqui o caminhão só o casco na verdade que é o custo só o casco e o caminhão é um caminhão que tem a mecânica mercedes pelo que ele falou trocado esse caminhão quando você vai de peso aí tá com aproximadamente 5 mil quilos você leva normalmente é o que leva normalmente o volume é do volume muito bom você vem de onde vai para onde com essa cara essa carga eu carreguei em campo grande aí no mato sul destino a jundiaí jundiaí lá tem reciclagem lá é o ponto final da reciclagem lá já é a usina né entendi agora uma coisa essa carga é uma carga que ela tem que ter cuidado especial uma carga tranquila para transportar como é que é uma carga para andar até tranquila cuidado especial com a altura né altura altura de repente algum fio baixo tem que estar atento na fiação né você faz tempo trabalha com isso ou você só começou a trabalhar depois que pegou esse carro depois que eu peguei esse carro a gente transporta de tudo o que aparecer a gente transporta não tem um trabalho fixo como ele tá com toda a mecânica mercedes eu acredito que pela configuração você pode levar o que três e quatorze toneladas e meia 14 passa 14 beleza de boa então tá lá né é um caminhão antigo pessoal olha é um caminhãozinho velho antigo mas roda e roda bem a campo grande tá em bauru parado agora e vai embora para jundiaí com essa carga de pet mas na verdade é pet para reciclagem toda amassada por isso que é importante pessoal que pega uma pet não jogar para ele botar sempre tá em reciclagem tem um destino certo para tudo e se não tem o profissional do volume para fazer isso e aí ainda bem que tem eles que puxam isso e você mexeu com a pet tomou alguma coisa a pet vai jogar para não a massa ela coisa no saquinho e entrega para alguém que esse com certeza sempre tem um ponto de reciclagem e além de ganhar também algum dia a dia no trecho natureza e o bolso isso aí dia a dia no trecho